Os irmãos Rogério França e Carmen Geraldo acordaram cedo na manhã de sábado para trabalhar. Mas ao tentarem sair de sua residência, foram abordados por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto e levaram seu veículo. As vítimas imediatamente ligaram para a polícia, que comparecendo ao local do crime, iniciou uma perseguição. Os assaltantes bateram o carro, um deles conseguiu fugir e o outro teve voz de prisão. Eu saí saindo do carro, fui abrir o carro para o meu irmão, mas quando eu fui abordado por dois cidadãos. E eles estavam com o capacete? Como é que foi? Capacete. E eles te agrediram? Me agrediram bastante, na mão, na cabeça. Foi bem complicado. E depois tu chegou, né? Como é que foi daí? Eu estava cadeando o portão, no que eu cadeei o portão, eles gritaram, perdeu, perdeu, perdeu e nós tivemos que largar, né cara? Larguemos, mas muito, muito horrível. Você estava saindo com o carro? Com o carro, nós íamos fazer essa asa, porque a Kombi não pegou, né? Nós pegamos o carro e bem no fim, os caras chegaram e meteram nós. Não adianta, não reagimos, mas levaram o carro, daí bateram, mas bateram bastante no meu irmão com o capacete, cada um tinha um capacete na mão e eu gritei desesperada, pedindo ajuda, 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 socorro, socorro. Mas não deveria ter feito isso, mas fiz na hora, a gente não pensa. Sim. Mas, ah, horrível. E a polícia conseguiu pegar os bandidos? Conseguiu, conseguiu pegar, conseguiu pegar. Conseguiu pegar um, eram dois, conseguiu pegar um, porque eles bateram o carro. Certo. Daí conseguiu pegar um. Vocês chamaram a polícia? Chamemos. Eles vieram rápido? Eles não chegaram no local, mas vieram rápido para pegar o carro. Eles abandonaram os dois cidadãos lá dentro do veículo, né? Como? Quando a polícia chegou, estavam os dois ainda dentro do veículo, né? Ah, ainda dentro, tá. Daí pegaram um. Não conseguiram eles pegar outros, pulou um muro, não. Certo. E a violência no bairro Santo Afonso tá muito constante? Ah, horrível. Horrível. Tu acha que falta segurança lá no bairro Santo Afonso? Falta. Falta da brigada lá de novo. Eles já tiveram mais tempo lá? Já tiveram mais do que hoje? A brigada já esteve mais presente? Sim, quando era do lado lá, era melhor. Ah, perfeito. Era na secretaria lá. E atrás da secretaria, quando tinha a brigada ali, era melhor. Era melhor. Mas a secretaria de obras, antes era a brigada, mas aí depois desativaram, né? E tá desativada até hoje. Se tivesse, talvez seria mais fácil. Pelo griteiro que a gente fez, teria conseguido fazer alguma coisa, né? Mas a violência tá demais, tá louca. Pelo fio nós não perdemos a vida. Tamo aí pra contar e graças a Deus tamo vivos, né? Os bens a gente consegue de novo, mas a vida não. Claro.